Três notícias a partir de agora, no MGU. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou quatro mortes por dengue este ano em Araxá. Os números foram divulgados ontem no Boletim Epidemiológico. Quem traz as informações ao vivo pra gente é o César Campos. Oi César, boa tarde pra você. A gente infelizmente tá sem contato com o César, microfone provavelmente desligado. A gente volta a falar com ele daqui a pouco sobre essa questão da dengue em Araxá, porque segundo o Boletim Epidemiológico, quatro mortes foram registradas este ano na cidade por causa da dengue. A gente segue falando da dengue, agora sim nós vamos falar com o César Campos, porque o Boletim Epidemiológico trouxe quatro mortes este ano por dengue na cidade. Uma preocupação, não é isso César? Exatamente. 29 anos foi preso o suspeito de manter a mulher e os filhos em cárcere privado em Perdigão. Após a denúncia, a polícia constatou que a mulher de 21 anos estava trancada com os dois filhos no apartamento. A vítima contou para a PM que além de ser trancada, já havia sido agredida antes e teve o telefone quebrado para não fazer ligações. Durante o atendimento, o suspeito chegou ao local e foi preso. A Chá, atropelado por um caminhão no mês passado na BR-146, rodovia que ligara a Chá, Serra do Salitre. Ontem foi cumprido o mandado de busca e apreensão na empresa proprietária do veículo. Quem traz as informações para a gente está de volta ao César Campos. César, explica melhor então essa investigação. Ana, essa investigação... É que é a dor de cabeça. Como eu falei anteriormente, essa dor além de ser incômoda, também pode ser um indicativo de outras doenças. Por isso, a importância desse alerta. A gente vai falar com a Aline Fonseca para trazer informações para a gente de como identificar, não é Aline? A origem desse problema. Oi Ana, pois é, a melhor forma... A gente vai falar com a Aline Fonseca para receber informações no caso.